Oi gente, pra quem ainda não passou no site, dêem uma passadinha lá pra ver os novos produtos. Tem almofadinha, camiseta, copinho, o kit, em breve terá mais coisinhas. Peçam pros pais de vocês darem uma passadinha lá. Beijinhos, amo vocês! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui naquele joguinho de paredes que você tem que acertar o emotizinho. Aqui, ó, aqui já começou e eu sou do time vermelho. São três times, o amarelo, azul, vermelho e eu acho que eu quero ficar no azul, mas não tem como mudar, então tá ótimo. Ó gente, agora é o time amarelo e eles têm que acertar. Eita, não deu. Ah não, conseguiram! Ah, deu tudo certo. Ai, calma que isso aqui é facinho. Ai! Gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu buguei aqui. A menininha, a menininha errou. É, a menininha errou. Mas ó, duas de três pessoas conseguiram. Essa aqui foi fácil. Ela foi bem facinha, só porque a menininha errou o emotizinho. Ai gente, tá com 60 pontos. Se o time azul ganhar essa, eles vão ficar com 40 pontos. Ou 50. Esse daqui também é fácil, só se o menininho quiser fazer... Não! Todo mundo conseguiu. 60 pontos também. Agora, tá toda manda empatada. Agora vai ter que desempatar. Como vai desempatar? Também não sei. Ah, vai mais uma rodada. 3, 2... Eita, que eles pegaram a rosquinha. A rosquinha é difícil. Eu sei porque ele tinha falado e também porque ele fica girando. E tem que acertar o time certo. Todo mundo caiu. Todo mundo não, acho que só uma que não caiu. E agora é o que? É a gente vermelho, eu acho. Game over. Todos os times ganharam ou perderam. Agora, gente, eles vão mudar os times, eu acho. Eu tirei o meu negocinho, mas aí eu não vou saber. Tá, eu tô na equipe azul. Eu tenho 80 pontos. Começou a equipe vermelha. Gente, esse daqui eu não sei onde tá não. Ah, ele é de boa. Ele é só você ficar assim, ó, de ladinho. É, todo mundo caiu. Menos um, a menininha ali que ela tava no meio. Agora vai ser o time azul. Eu sou do time azul, né? Eu não posso esquecer, eu sou do time azul. Aqui, ó, o time azul. Qual que será que é o nosso? Eita, o nosso é difícil. Como é que é só ficar aqui? E é um mergulho. Ai, quase. É quase, gente. Se eu tivesse colocado é mergulho, é sente-se. É mergulho. É, gente, se eu tivesse pedido um pouquinho mais pro lado, eu teria conseguido. Mas foi por pouquíssimo. Agora vai ser a gente. Não, vai ser o vermelho depois da gente. Três, dois, um. Ai, esse daqui é impossível. Impossível. O próprio jogo já colocou impossível. Então, a gente tem que acertar e mergulho. Foi. Tá, duas pessoas conseguiram. Gente, ó, pelo menos eu consegui. Gente, pelo menos a gente conseguiu. Como, eu também não sei. A gente conseguiu 20 pontos também. Ah, gente, esse daqui é facinho. Você nem precisa pular, é só você colocar um mergulho, se eu não me engano. Foi. Deu. Todo mundo conseguiu. É, não. Dois de três. Ai, eles estão com 40 pontos. A gente tem que conseguir mais 20 pontos, eu acho. É, a gente tem que conseguir 20 pontos pra gente ficar na frente deles. Gente, só tá caindo fácil. O nosso foi impossível. O nosso tem que cair um fácil, pelo menos. Não que vai Naruto. Do nada. Ah, é porque o menininho parece Naruto, eu acho. Eu acho que é a roupinha dele. Ó, aqui. Não, a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. Vamos lá. Muito fácil. Fácil até demais, gente. Aqui, ó, é só você ficar aqui, ó, e coloca o sense. Pronto. Ele foi de boa, gente. Todo mundo conseguiu e a gente tá com 60 pontos, empatado com o time vermelho. Aqui, ó, gente. Ela é do time vermelho e eu sou do time azul. Eu vou colocar meu uniformezinho pra não esquecer. É, pronto. Agora sim. Eu e a menininha foi colocar porque a gente tava sem os uniformezinhos, porque a gente é do mesmo time. Aqui, ó, menininha. Bate aqui. Ó, eu vou colocar um emotizinho. E dançar. Cadê? Emotis. Pronto. Tam, 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 tam. Ah, gente. É de boa. Ah, esse daqui também era bem fácil. Ah, eles estão com 60 pontos. Game over. O time amarelo venceu. Ah, gente. Foi legalzinho. O time amarelo, eles parecem ser legais. Tem quantos? Dois. Ah, eles vão alternando às vezes. Hum. Não, eu acho que não. Ó, vai começar. Esse daqui é fácil. Ah, verdade. Esse daqui é de boa. É só você pular. Eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Mais ou menos, na verdade. Ele é mais ou menos. 3 de 4 conseguiram. Agora vai ser o time azul. Vai ser a gente. A gente ganha pontos aqui. Ah, ali. Aqui, 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 ó. Calma aí que eu vou vir aqui. Eu vou colocar o mergulho. E vai. Eu coloco e vou pra frente. Todo mundo conseguiu. 30 pontos também. Por exemplo, se uma pessoa sobreviver, a gente ganha 10 pontos. Se uma pessoa sobreviver, a gente ganha 0 pontos. E se todos sobreviverem, se são 3, a gente ganha 30 pontos. E se duas pessoas sobreviverem, elas ganham 20 pontos. Ah, gente. Isso daqui também é fácil. Que é... Deixa eu ver. Eu tenho que ter um olho. Olho. Coração. Eu acho que é... Eu amo você. Foi o que eu entendi. Todo mundo também conseguiu. Tá todo mundo empatadinho. Eita, gente. Não, não pode. O amarelo já venceu. E tinha dado empate em uma. Agora o time azul tem que vencer no próximo time vermelho. Ah, gente. Normal. É só todo mundo ficar naquele lá do canto. Viu? Fim. Eita, que menininho vai querer... Eles ainda conseguiram. Eles conseguiram 40 pontos. Ah, e agora o time vermelho vai ganhar. Porque ele tem mais pessoas que a gente. Quer ver que vai cair o impossível? Ah, não, gente. Daqui ele é de boinha. É só você ficar assim, ó. De ladinho. E... Consegui. Ai, caiu. A gente conseguiu menos pontos. A gente tá com 50 pontos agora. Tá. Eu espero que o time vermelho vença. Porque o amarelo já venceu. Então tem que ser o vermelho. E depois o azul pra... Ah, aqui, ó. Tem duas pessoinhas no time amarelo. Ele é fácil, gente. Eu acho ele muito fácil. Não, não. Não coloca... Não coloca o City. Tá, pelo menos eles conseguiram. Deu 50, 50. Eu pensei que como ele tinha colocado o City, que eles não iam conseguir. Mas eles conseguiram. Agora, o time vermelho ganhou. Não, ganhou não. Ganhou não. Aqui, ó. 3, 2, 1 e... Ah, esse daí ele é legalzinho. Eu quero fazer... Nossa, gente. O time vermelho tem bastante pessoa. E... Foi. Todo mundo conseguiu. Não. 3 pessoas conseguiram. Ó, vamos lá, vamos lá. E... Ah, tá. Esse aqui, esse aqui. Ai, gente. Eu falei que ele era legalzinho. Ele é mesmo. Ó, pronto. E... Vai. Coloquei o meu orgulho. Foi. 2 pessoas conseguiram. 2 de 3 pessoas conseguiram. Ó, gente. Ele é legalzinho. Que legal. Agora, o time vermelho tá com 100 pontos. A equipe azul tá com 70. E a equipe amarela tá com 50. A equipe amarela... A equipe vermelha vai vencer. Ponto, ação atual. Ah, gente. Tá de boa esse. Tá de boa. Ó, agora eles são com 80 pontos. Não, eles vão com 70 também. Ah, eles vão com 70. É verdade. Ó, o time vermelho venceu. E agora, gente. Eu vou fazer de tudo pra equipe azul vencer. Porque já venceu o vermelho e o amarelo. Só falta o azul. Pra ficar assim, ó. Cada um vence uma partida. Aí, imagina. O amarelo... O azul tava vencendo tudo quando tava no jogo. Não duvido. Ó, bananas balançando. Impossível. É todo mundo só ficar no meio. Viu? De boa. Mais ou menos. 2 de 3 conseguiram. 2 de... 2 de 3 pessoas conseguiram. A equipe azul tem 3 pessoas. E a equipe amarela tem 3. Então, agora tá com todo mundo 3. Calmei que a gente tem que ficar aqui. Gente, ó. Esse daqui é de boa. É só você ficar aqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vem cá. Chamei todo mundo pra ficar no meio. E... Foi. Eu achei fácil. A gente tá com 30 pontos agora. Agora... Qual vai ser o deles? Impossível. Esse dele é um pouco difícil. Mas não é impossível. Ah, gente. Eu acho eles daí de boa. É só... Não, ele não é de boa. Como uma de 3 pessoas conseguiram, a equipe ficou com 10 pontos. Então, tá... 10, 20, 30. 10... Eita. Tá 10, 20, 30. 10 amarelo, 20 vermelho, 30... Eita, que foi esse aqui de novo. Tem a sincronia, gente. Perfeita. Ah, 2 conseguiram. Então, agora eles vão pra 40 pontos. Só um conseguiu. Então, eles foram pra 30. Empatou com a gente. Só que agora a gente vai conseguir. Se a gente fizer pelo menos 20 pontos, tá perfeito. Porque a gente vai tá com 50. E se a equipe amarela fizer 3 pontos, a gente vai empatar. Não, vai não. Porque eles vão ficar com 40. Vai um fácil. Eita. Ah, não, gente. Ele ainda é fácil. E eu tenho uma dica, ó. Você coloca, você vai pra frente, ó. Mergulho. E vai pra frente. Conseguimos. Foi de boa, gente. Conseguimos. A gente foi pra 60 pontos. Porque como a gente conseguiu 3... Melhor ainda. Imagina todo mundo ficar na equipe, por exemplo, azul. É, tipo, e uma pessoa no amarelo. E uma no vermelho. Nossa, seria muito injusto. Aqui, ó, gente. Eu vou observar bem. Pra ver quem conseguiu ou não, ó. E... É, só uma menininha não conseguiu. É, 2 conseguiram. Agora eles são com 30 pontos também. Eu falei, gente. Acho que esse jogo manipula pra cada um ficar 1. Porque a gente tá indo com os mais fáceis. Eu não acho isso justo. Mas também não acho injusto. Ah, não. Esse aqui também é de boa. Esse aqui também é bem de boinha. É só todo mundo ficar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Tá certo. Eita. Ainda conseguiram. Ainda conseguiram, gente. Isso que é bom. Ah, meninho. Acho que o meninho tava bugado, gente. Ó, eles são com 70 pontos. Ai, acho que eles vão virar. Ai, quer ver que vai vir um difícil... Não, vai vir um fácil. Vai vir um fácil. Ah, gente. Boinha. De boinha. De boinha. É só você ficar parada. Mas eu vou sentar. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, menininha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ela ainda conseguiu. Gente, essa rubela é muito pró. Não, mas também. Olha os pontos dela. 1.290 pontos. E eu achando meus 160 pontos bons. Agora, ó. Esse daqui. Ah, o menininho vai sair. Ele tem 460 pontos, gente. Todo mundo aqui é pró. Aqui, ó. Menininho, ó. 410. Todo mundo tem muito ponto aqui. Só eu tenho pouquinho. Eu e o menininho aqui, ó. Eu e ele que tem pouco ponto. Porque o resto tem mais de 200. Não tem ninguém menor que 100 aqui. Só eu e o menininho. Estou me sentindo excluída. Ó, agora vai começar outra partida. E quer ver se é o time azul, né? Foi. Foi o time azul mesmo. É, gente. Eu gostei dessa partida. Eu só vou mais um. Não, vou não. Não, vou sim. Só mais uma partida, gente. Porque esse aqui, ele é legalzinho. Se eu morrer em 1, eu desisto. Ó, 2 de 3 conseguiram. Mas então, gente. É isso aí, vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau, próximo vídeo. Tchau.